A gente, infelizmente, acabou perdendo aí um grande ex-atleta do SESI Franca Basquetebol, só que na época do Clube dos Bagnes, um time que naquela época realmente fazia a diferença no início do basquetebol brasileiro, o grande jogador Hamilton Clunanês. Primeiro grande pivô do basquetebol de Franca, ele tinha 1,96m de altura, chegou em Franca em 1961 para justamente ser o homem de confiança, para conquistar os rebotes do time antigo Clube dos Bagnes, mais o braguino que era comandado aí pelo Pedroca. O Hamilton defendeu o Clube dos Bagnes e garantiu títulos para Franca, como a Taça Brasil, o antigo Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, Paulista do Interior e Jogos Abertos do Interior. Vai fazer falta, grande Hamilton Clunanês faleceu, portanto, em Sertãozinho ontem. Fica aqui a nossa homenagem no JR23, Samuel Centro. Pois é, a homenagem feita aqui na TV que mostra pra você.